Música Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje eu vou dar pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal galera E dessa vez vamos fazer aquela nossa série mostrando aí todos os mapas aqui na antiga geração galera Especificamente o Playstation 3 que é na qual plataforma eu tenho o jogo no momento aqui na antiga geração, beleza? Só lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal Cara, não se esqueça de clicar aí embaixo no botão inscrever-se Porque além de você receber todos os conteúdos que eu posto no meu canal de Black Ops 3 e dos outros CODs Você me ajudará demais aí no crescimento do canal rumo a 15 mil inscritos, gurizada Então se inscreva aí A gente vai jogar com a nossa classe aqui de CUDA Então vou dar um corte, vou procurar a partida aqui E assim que eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada, mapa Stranghold Vamos lá ver como é que tá esse mapinha aqui na antiga geração Vou pegar a nossa classe de CUDA Conexão aparentemente está 3 barras Cara, eu não estou achando brasileiros, cara Eu queria mandar um salve pro Eduardo aí Inscrito do canal que tá vendo aí Tá vendo não, tá gravando aqui comigo hoje Ele deu o joint, deixei ele aí pra jogar aqui Opa Mata, boa moleque Deixa eu pegar a arma dele aqui Vamos lá gurizada Primeira vez que eu tô jogando esse mapa na antiga geração Então eu não sei Eu sei jogar mais ou menos esse mapa Eu joguei pouco na PS4 também Vamos embora ver o que a gente consegue fazer O cara aqui Mata desgraça Tem uns cara que tem que dar mil tiros pra matar o cara Vamos lá, tô perto do AV aqui Eu quero pelo menos pegar o AV Pelo menos agora tô conseguindo jogar Antes de noite eu tava tentando gravar essa série E tava muito lag que não dava pra gravar, galera Vamos com calma Nossa, cara Caralho, velho Que sorte Essa arma aqui é por rajada Quase que eu morro, galera Puta que pariu, velho Não sei como que saiu a segunda bala Eu acho que essa aqui É aquela arminha que ela é por burst Mas se tu ficar segurando o botão Ela Continua atirando, cara Que sorte, maluco Cadê os caras, velho Vamos lá, velho É Eu acho que é assim Mata não, cara Mata não Tô abrindo bem aqui Falta dois kills pro meu streak Mata, velho O cara não morre Tem o cara nas minhas costas Só que eu tô com nove balas só Matei Boa, moleque Pegamos aqui o míssel Será que é a mesma arma? Tá, vamos soltar aqui Ver se a gente consegue matar alguém Olha, mano Nem carrega direito o bagulho no mapa Vai, mata aqueles dois Matei um, pelo menos, cara Nunca mato ninguém com isso aqui Mata, velho Boa, moleque O meu fato tá sem ponto, cara Eu preciso da Eu precisava da minha arma Não tem nada A minha arma aqui, cara Vai, vai, vai Falta sem ponto, cara Tem um cara aqui Ô, essa arma é automática? Vamos pegar ela aqui Não, não é Acho que essa aqui é automática, sim Vamos lá, vamos lá Falta sem ponto O cara passou correndo lá Olha o cara aqui Vem, vem carinha Vem, carinha Vem Vai, vai Mata, 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 mata Ah, assistência, viado Os caras vão nascer aqui, galera Não nasceu, não Meu amigo nasceu aqui Então o respaldo tá pra lá ainda Pensei que ia virar Estamos todos cagados aqui nesse momento Mata Não, acredito Velho Tava 10-0, cara O cara tava de SMG Certeza que ele ia me matar Eu fui Eu tentei dar a volta ali Aí veio de frente Não tinha como Mas beleza Vamos lá Tamo indo bem Tem um cara aqui Tem um cara aqui Ó o cara aqui, galera Nossa, o hipfire tá monstro O hipfire tá monstro, maluco Deixa eu pegar essa arma aqui Calma, tem que pegar minha kuda de volta Cara, a kuda é a melhor arma, velho Na moral, pra começar O jogo aqui Like a boss Ó, o cara se fodeu, hein Perdeu o especial Se fodeu legal, meu amigo Tem um cara aqui, ó Arrubar minha kill, velho A gente tá jogando bem, galera Quando me dão conexão razoável Eu consigo Comer o orifício dos caras Esse cara é muito ruim, maluco Cadê os caras, galera? Caralho, cadê o cara, maluco? Que isso aqui, velho? Caralho, mano Não sei o que aconteceu ali Acho que o cara tava invisível Sei lá o que aconteceu Ah, tinha um cara nas minhas costas Eu já tava até desistindo, cara Mas o cara é muito ruim de mira Eu pensei que ele Ainda dá tempo de eu fugir Pelo menos eu peguei mais o EV 15 barra 2 Vamos soltar o EV Mas só espera um pouquinho Queria ver se eu Opa O EV já ajudou nós aqui, ó, moleque Cara, o EV Na moral, galera Eu acho que é um dos melhores streaks Peguei uma kuda aqui Não sei porquê Mas eu considero o EV Um dos melhores streaks Porque é o que mais me ajuda, cara Querendo ou não O streak que mais me ajuda aqui É o EV Wilson Tem cara aqui por baixo Eu peguei uma kuda com poucas balas Do cara Será que o Eduardo matou o cara aqui, velho? Pô, fiquei puto que eu perdi meu streak Mano, faltava pouquinho Vamos pegar Vamos ver se a gente pega um cara de costa aqui Olha, ele tá com a kuda Já dá mais munição pra nós Ah, não, velho Carai, de novo, galera Travou o meu console, cara O jogo tá travando o meu Play 3, velho Antes eu também tinha tentado gravar E tinha travado Aí fui tentar Gravar aqui E travou de novo, velho Pô, galera Não tem o que eu fazer, velho Eu vou postar essa gameplay Pra vocês verem que tá travando E também já quero saber De vocês, velho Tá travando o jogo aí No Play de vocês, cara Acho que já é a terceira vez Que tá travando meu console Jogando Jogando o BO3 Aqui no Playstation 3, cara Tava jogando bem pra caramba, velho Ah, não acredito, curiosidade Mas era isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostar Já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar A divulgação do vídeo E do canal E me deixe um comentário Se tá travando o BO3 Aí no seu console, cara No Playstation 3, velho Pra mim tá travando É a terceira vez já, galera Pô, não tem o que eu fazer aqui, gurizada Só lembrando que se você não for inscrito, cara Por favor Se inscreva aí, beleza? Então vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui!